Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 2 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Leão, uma energia vibrante e significativa é apresentada a você. A carta de manifestação em sua leitura destaca a importância da valorização no fortalecimento dos relacionamentos. É um lembrete para focar no que há de positivo nas pessoas ao seu redor, pois reclamar apenas atrairá mais motivos para reclamar. A jornada começa com a carta do tarô, o 10 de copas, que simboliza contentamento e conexões profundas. Este é o seu espaço feliz, um lugar de realização e alegria. O convite é claro, visualize esse estado de felicidade, sinta-o e viva-o em sua mente para atrair mais dessa energia positiva para a sua vida. No entanto, um desafio momentâneo surge com a presença dos 5 de ouros e da carta do julgamento. Você pode se encontrar em uma situação temporariamente desconfortável, mas lembre-se, Léo, isso também passará. A chave é ancorar sua energia, limpar sua mente e obter clareza sobre o próximo passo. A mensagem geral revela uma transformação importante na sua vida, algo que pode ser uma epifania ou uma mudança significativa. A energia do julgamento sugere que esta experiência é um catalisador para o seu crescimento pessoal. Aceite a realidade, pois você está despertando para a verdade de quem você é e de como deseja viver. É crucial confiar na sua intuição. As cartas incentivam você a usar sua própria interpretação, fortalecendo assim sua intuição e recebendo mensagens únicas. Abrace a mudança com ousadia, pois você deve deixar para trás velhos padrões e hábitos que não servem mais ao seu propósito superior. Considere os obstáculos à sua frente enquanto Sol e Júpiter se alinham, querido Leão, fornecendo informações sobre como você pode superar esses bloqueios. Cuidado com o mau humor em casa e em seu relacionamento quando a lua de escorpião se aproxima de Vênus, trazendo um começo de dia difícil. Você se sentirá mais relaxado quando queiram se mexer, ajudando você a encontrar a cura por meio da iluminação espiritual e de epifanias pessoais. Tente não permitir que questões relacionadas ao trabalho estraguem sua noite de folga quando Luna e Urano se enfrentarem esta noite. Se você tem dificuldade para relaxar, considere relaxar em um banho de sal enquanto o sonhador Netuno se agita. Você está cheio de zelo para mudar as coisas ao seu redor, mas precisa de um período de reflexão calma para decidir se elas precisam mesmo ser mudadas. Embora você vá se destacar nos projetos que decidir realizar, é melhor deixar outra pessoa escolher esses projetos para você. Você estará cheio de determinação obstinada hoje. À medida que o Sol se encontra com o caçador de limites Saturno em seu setor de recursos compartilhados, você pode bater em um muro com toda essa coisa de dar até doer. Talvez você decida que não quer ser sempre aquele que conhece os outros mais do que a metade do caminho, mesmo que isso signifique comprometer seu querido papel como o signo mais magnânimo do zodíaco. Ou você pode intuir que uma pessoa próxima a você está escondendo alguma coisa. De qualquer forma, tente conversar com calma. Se tudo correr bem, você poderá deixar esse problema para trás de uma vez por todas. Você pode se sentir animado ou possivelmente elevado hoje, querido leão, ao se abrir para novas ideias interessantes e uma perspectiva positiva. Você está em boa forma para pensar positivamente e se divertir. As conexões que você faz hoje podem ser particularmente benéficas, e você pode muito bem encontrar alguém ou informações de que precisa para promover um projeto ou concluir uma meta. Os assuntos profissionais parecem brilhantes e os trânsitos de hoje e de amanhã podem tirá-lo da rotina de pensamentos. Você está em uma excelente posição para chegar a um acordo mutuamente benéfico, cooperar com outras pessoas ou receber feedback útil. A Transits também pode apoiar o gerenciamento de questões de suporte financeiro ou a formulação de estratégias para atingir seus objetivos. O estudo ou a pesquisa silenciosa podem produzir as respostas de que você precisa e talvez algumas recompensas. Além disso, concentrar-se em algo absorvente e colocar muita energia em um projeto de seu interesse pode melhorar seu humor. Seja generoso com seu tempo e atenção hoje para obter melhores resultados. Resumindo, Leão, hoje você enfrenta uma oportunidade de crescimento e renascimento. Não tenha medo de abandonar o velho para dar lugar ao novo. A carta do julgamento indica uma profunda renovação e um despertar espiritual. Confie que esta transformação o levará a um lugar de maior realização e felicidade, alinhando seus relacionamentos e sua vida com seus desejos mais profundos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, oito de espadas, reverso. Hoje, Leão, a energia revela uma mudança significativa na sua perspectiva. A carta oito de espadas invertida sugere que as limitações autoimpostas ou restrições emocionais que você tem experimentado estão começando a se dissipar. É como se os laços que o mantinham presos estivessem se desfazendo, permitindo que você veja as coisas com mais clareza e libere sua mente. Torre Em questões do coração, uma revelação chocante pode mudar a dinâmica do seu relacionamento. A carta da torre sinaliza uma mudança repentina, mas não tema, essa mudança pode ser o choque necessário para quebrar barreiras emocionais e abrir espaço para uma conexão mais autêntica. Embora inicialmente possa parecer opressor, lembre-se de que a torre traz a verdade à luz e permite reconstruir sobre bases mais fortes. As de copas No local de trabalho, o as de copas indica que novas oportunidades estão surgindo. Pode haver um projeto criativo ou uma oferta de emprego que o encha de satisfação e alegria. Este é o momento perfeito para seguir suas paixões e buscar o que realmente te faz feliz em sua carreira. Rei de espadas Em relação ao seu bem-estar, a presença do rei de espadas sugere a necessidade de manter a mente clara e focada. Ele aborda qualquer situação de saúde com lógica e raciocínio. Caso surjam desafios, procure soluções de forma inteligente e em consulta com profissionais de saúde, se necessário. Três de copas A carta três de copas ressoa como um conselho para comemorar as pequenas vitórias e os momentos de felicidade da sua vida. Apesar dos desafios, encontre motivos para se alegrar e compartilhe sua alegria com as pessoas ao seu redor. Celebrar e conectar-se com seus entes queridos fortalecerá seu espírito e abrirá portas para um fluxo positivo de energia. Resumindo, Leão, hoje é um dia de revelações e libertação da escravidão. Aproveite as oportunidades interessantes no trabalho, mantenha a mente clara sobre sua saúde e célebres alegrias da vida. Tenha um dia cheio de positividade e crescimento. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tenha fé em seus arranjos profissionais, Léo Você pode ter que trabalhar muito para se sentir confiante em seus acordos, contratos e parcerias quando Vênus em aquário cestil conquirou em Ares. O cestil pode inicialmente causar preocupação, especialmente se você não estiver totalmente seguro de si com seus arranjos. Casos passados podem ser o motivo dessa preocupação se você tiver aproveitado ou tiver enfrentado problemas importantes em seus antigos compromissos. Embora estas possam ter sido experiências dolorosas, isso não significa que os seus compromissos atuais terminarão da mesma forma. Muitas ideias novas estão chegando até você agora e este é um ótimo momento para pensar em maneiras novas e inventivas de fazer as coisas. Deixe seu espírito criativo voar alto. Uma oportunidade de ganhar dinheiro pode se apresentar a você. Apenas certifique-se de obter todos os fatos e detalhes antes de prosseguir com qualquer coisa. Reserve um tempo hoje para relaxar e ficar sozinho com seus pensamentos, pois isso pode ajudá-lo a ter maior clareza em relação aos seus planos futuros. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de março são 50, 46, 17, 49, 3, 26. Amor diário. Um dia incrivelmente espetacular está à sua frente, Léo. Na verdade, pode ser um dos períodos mais felizes do ano. Isso ocorre porque o poderoso Sol se ligará em Sestil ao poderoso Júpiter, nosso planeta de bênçãos e milagres. Isso fará com que você se sinta no topo do mundo, pois tem conexões benéficas com todos neste momento, especialmente com seu parceiro romântico. Se for solteiro, hoje seria um momento alegre para socializar ou planejar um encontro luxuoso e opulento com alguém que lhe agrada. Você pode sentir felicidade verdadeira e completa. A Lua está em escorpião hoje em sua quarta casa. Você tem facilidade em comunicar seus pensamentos e sentimentos em suas parcerias românticas? Você consegue ser tão aberto e transparente quanto poderia na maneira como se expressa? Todas essas são perguntas necessárias e relevantes que você deve fazer a si mesmo. Um dos pilares mais importantes e fundamentais de um relacionamento saudável e bem-sucedido é a comunicação honesta, direta, clara e aberta. Muitas vezes, duas pessoas podem estar muito apaixonadas e compatíveis. No entanto, as coisas não funcionam entre elas porque simplesmente não estão na mesma página, constantemente se entendendo mal devido à falta de abertura. No trabalho Você pode ficar preso entre o interesse de sua família e seu interesse profissional. Escolha pelo bem-estar de sua família e deixe outras coisas de lado por um tempo. Você tem muita sorte em questões financeiras. Você pode até dar um lance e ganhar é bastante provável. Todos os seus investimentos feitos neste momento lhe renderão bem no futuro. A luz está em escorpião e na sua quarta casa de comunicações hoje. Quão hábil você é em expressar seus pensamentos e ideias de maneira clara. Se você acha que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciarmos de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde Você está prestes a realizar uma viagem a destinos com zonas climáticas completamente diferentes. Se for uma região de clima quente, consuma muito pepino, goste ou não. Se for uma região de clima frio, tome cuidado redobrado para se proteger da penetração da brisa fria em seu corpo, vestindo o máximo de roupas de lã que puder. Este trânsito é um ótimo momento para leão se concentrar na criatividade e na autoexpressão. Experimente uma nova forma de arte ou entregue-se a uma paixão criativa. Para equilibrar a energia, pratique atividades de ancoragem, como praticar yoga ou fazer uma caminhada pela natureza. Citrino ou pedra do sol podem ser cristais úteis para leão, promovendo a criatividade e abundância. Família e amigos Você não deve ficar em casa hoje. É um ótimo dia para sair e se divertir com sua amada. Quem está na faixa da adolescência busca apenas o amor para trazer uma mudança no relacionamento. Questione-se novamente, aquele com muito poder deveria ser o homem dos seus sonhos. Ou você cuida mais, mais sentimentos e cuidados. Este será um dia bastante intenso, e o fato é que pode ir em qualquer direção no que diz respeito ao amor, mas vamos dar uma olhada mais de perto e ver o que você pode manifestar. O sol primordial está no meio de sua turnê anual pela sua sensual oitava casa de amor e intimidade, que por acaso é o setor mais intenso de todo o zodíaco. Ao longo do dia, o sol se alinhará exatamente no mesmo grau e será o mensageiro de mercúrio, aumentando as vibrações em alguns níveis extras. Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonados gênios Com sorte touro Sua cor da sorte hoje Laranja claro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!